Presidente da República, o Rússio Barra de no Televisão Timor-Leste Empresa Pública atua de produção Lian Português no amenda tão programa Lian Indonésia no Inglês. Rafael participa em aniversário do Rádio no Televisão Timor-Leste Empresa Pública, RTLB, Badala Ruan Nulo, Sábado, Fui de Lais. Presidente da República, José Ramos Orta, Suze Ré, atua de qualidade de publicação notícia no programa Lian Tetum no Português. Se a Festa do Rússio Mós atua aumenta o programa Lian Indonésia no Inglês, no Né Bele promove o Estado Timor-Leste e o Mundo. A língua Tetum e a língua português tem que continuar a clarear Liotan, aumenta Liotan, noticiário, produção e português. Eu sou o Liotan, devia investir para o Rádio e a quatro línguas, que estão em inglês ou barraça indonésio. Estão para a televisão, que tem a Rádio Sul-South e Seja, o Sudeste Asiático. Então, na televisão, eles têm instrumentos bote de promoção Timor-Leste, e o Mundo, promoção Timor-Leste, pelo menos, e a South e Seja. Ita-halo, e a língua Sarnê, Timor-Leste, e a Europa, e a África, Brasil, e a língua portuguesa. Ita-halo, e a Barraça Indonésia, e a NTT, e a NABAN, e a República Indonésia Toma, e a Malásia, Brunei. Ita-halo, e a Inglês, mas o país, e o todo, não tem a língua inglesa, mas tem a língua inglesa, mas o cidadão, estrangeiro, a língua inglesa, não tem a Língua, e a Timor-Leste. Presidente do Conselho de Administração do RTLB, José António Belo, afirma, o desenvolvimento da instituição RTLB, precisa de todos os governos no Parlamento Nacional. A Ttn precisamos de apoio do Estado, do Presidente da República, do Parlamento Nacional, do Governo, do Ttn. O Ttn precisamos de apoio do Estado, do Presidência da República, do Parlamento Nacional e do Governo, do Ttn. O Ttn precisamos de apoio do Estado, do Ttn precisamos de apoio do Estado, do Ttn. O Ttn precisamos de apoio do Estado, do Ttn precisamos de apoio do Estado, do Ttn precisamos de apoio do Ttn. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o comentário no Facebook.